Música Superior Tribunal de Justiça autoriza prorrogação do prazo de internação de João de Deus em hospital de Goiânia. O ministro do STJ, Nefe Cordeiro, prorrogou por mais 10 dias o prazo de internação de João de Deus no Instituto de Neurologia de Goiânia. O médium é acusado de abuso sexual e está em tratamento no hospital desde março. No pedido de prorrogação da internação, a defesa alegou que a demora na hospitalização piorou o quadro clínico do réu. De acordo com o boletim médico que consta no processo, João de Deus está em tratamento de pneumonia e não há previsão de alta. A internação foi confirmada em abril pela sexta turma do STJ ao negar um recurso do Ministério Público Federal que questionava os laudos médicos apresentados pela defesa. O colegiado levou em consideração os direitos fundamentais à saúde e à vida. Ao conceder a prorrogação da internação, Nefe Cordeiro determinou que os médicos informem sobre a previsão de alta hospitalar e o estado de saúde atualizado de João de Deus.